E aí, Jussara, segue conosco aqui e te pergunto, o prefeito eleito Ricardo Nunes, ao celebrar a vitória, das primeiras coisas que ele falou ali num clube da Zona Sul de São Paulo, onde estava reunido com a sua militância e seus apoiadores, foi chamar o governador Tarcísio de Freitas de líder maior. É uma expressão forte. Diante disso, Tarcísio de Freitas vai se portar como depois de ser publicamente chamado de líder maior? Quais são os planos do governador pelo que você apurou? Olha, Yuri e Débora, pelo quem acompanhou o discurso do prefeito reeleito Ricardo Nunes, fica muito claro ali o quanto ele se demonstrou grato a Tarcísio e ele também reposicionou o tamanho de Bolsonaro nessa campanha de reeleição. É uma frente ampla, mas ele, como a gente veio dizendo aqui ao longo de toda a campanha eleitoral, Tarcísio era o fiador dessa... era o fiador da reeleição de Ricardo Nunes e o prefeito fez questão de reforçar isso. Agora, tem um detalhe. Tarcísio de Freitas, apesar de ser exaltado como líder por Ricardo Nunes e reconhecido por outros integrantes da campanha do prefeito, diz que agora é hora de mergulhar. Vai submergir e vai focar na gestão. Segundo a Purei aqui, o governador não está afim de falar sobre 2026, principalmente porque isso é um assunto que também causa um incômodo com o seu padrinho político, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Importante a gente dizer isso, que recentemente Bolsonaro, até numa coletiva em São Paulo mesmo, deu uma resposta ali bem irritada quando questionado sobre 2026. E o que Tarcísio diz nos bastidores é o seguinte, o ex-presidente vai lutar até o fim para ficar elegível. E eu não estou pensando em presidência, mas eu vou focar aqui em gestão. Nessa semana, para Tarcísio de Freitas sair do cenário político eleitoral, diz que vai focar no que ele tem para fazer essa semana. Essa semana eu fui ver o que tem previsto na agenda do governador. O governador tem três leilões para participar. Tem o leilão da parceria público-privada das escolas em São Paulo, tem também o leilão dos serviços lotéricos no Estado e também a concessão da Rota Sorocabana. Então, agora, de em diante, depois de tudo, de uma campanha que Tarcísio de Freitas foi muito exposto, acabando com ontem, foi muito exposto, foi muito cobrado, foi muito, enfim, puxou para ele a responsabilidade da reeleição de Ricardo Nunes, acha que agora é o momento de silenciar. Vamos aguardar por quanto tempo isso vai acontecer. Exatamente. Obrigada, Jussara Soares, por suas apurações e análises.